Fala galera, eu sou o Thiago e você está no canal Um Hobby chamado Rosa do Deserto. O vídeo de hoje é mais um de uma experiência, o andamento de uma experiência que eu fiz dessa que tem três meses. Vamos lá? Bom galera, para você que é novo, seja bem-vindo. Para você que está retornando, meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e vamos ao vídeo de hoje que tem um resultado bem legal aí dessa experiência que eu me surpreendi. O card vai aparecer aqui em cima galera, o link eu vou deixar na descrição de como que eu fiz essa troca de vaso há três meses atrás. Olha só no detalhe que eu vou mostrar vaso a vaso e vou explicar o que eu coloquei em cada um. Bom galera, de todas aquelas plantas que eu tinha feito, eu não me recordo a quantidade agora, mas as que sobraram foram essas. Tem bastante gente querendo comprar, tem bastante gente adquirindo aí as minhas plantas. Meu muito obrigado a todos. Mas vamos lá. A experiência se baseava em principalmente a diferença entre chip de coco e a fibra do coco. Então, essa fileira de cá, nós temos chip de coco, essas quatro aqui e essa do meio também. Já essa daqui é fibra de coco. Então, além do chip de coco, galera, aqui eu usei casca de batata em farinha, né? Aquela ali sozinha, a casca de banana. E essa daqui somente a fibra do coco. Vou mostrar de pertinho, galera. Olha só. Essas daqui com chip de coco. E olha aquelas lá de trás, essas três aqui. Essas daqui é a fibra do coco. Bom, a experiência que eu tive, que eu gostei, me surpreendeu. Eu só usava até então chip de coco para troca de vaso, né? E a partir dessa aqui eu comecei a usar fibra do coco. Gostei, galera. Gostei. Vou falar para você que eu achei bem interessante. E recomendo mais, quando for mudinha, usar fibra do coco, galera. Fibra do coco que ela tem lá, como se fosse uns fiapinhos, né? Aqueles cabelinhos da casca do coco. Tá aí a minha recomendação, a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço.